LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS MÁS FOI PÁ CARAI CARA DE SANTIANO PHOTO GEMEIRA MAI LOCUI PHOTO GEMEIRA MAI LOCUI VAI CALDU SETA VAI CALDU SETA PASCO DO SETA VAI CENTANDO, deixam os peitos balançando É PIROCRE QUE TU QUERERER É PIROCRE QUE TA ANO É PIROCRE QUE TU QUERERER É PIROCRE QUE TU QUERER É PIROCRE QUE TU QUERER Vai sentando, vai sentando, deixa os peitos balançando Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai com o centro, vai com o centro Vai com o centro, vai com o centro Vai sentando, vai sentando, deixa os peitos balançando É a quiroca do porqueria, é a quiroca que tá entrando Palícia no beat Uma ameaça foi detectada Hoje tem festinha, putara e muito mais Eu e ela na cama, é tipo artes marciais Que ela faz de jeito que nenhuma outra faz Cara de santinha, vai foda pra caralho Cara de santinha, vai foda pra caralho Vê tu gemela, me louco 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 Vai com o centro, vai com o centro Vai com o centro, vai com o centro Vai com o centro, vai com o centro Vai sentando, vai sentando, deixa os peitos balançando Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai com o centro, vai com o centro, vai com o centro Vai com o centro, vai com o centro, vai com o centro Vai sentando, vai sentando, deixa os peitos balançando É a quiroca que tu queres, é a quiroca que tá entrando Valícia no Bridge Uma ameaça foi detectada Legenda por Sônia Ruberti